Olá, esse é o seu ex-tricô! Com ele, Fefito, Fernando, Oliveira do Mundo da TV. O Mundo da TV que chama, né? O Mundo da TV. É, eu chamo de Blog do Fefito, mas é o Mundo da TV. O Mundo da TV. Eu não sei falar Mundo da TV, fica t-t-t-t-t. É tipo falar Xuxa e Sasha comeram X, sei lá. Fizeram Xuxi no chão da Xuxa. É isso. E aí a gente vai falar do que vai começar agora, né? Que é o Aprendiz Celebridades e tal, que tá todo mundo votando um... Eu acho que tem que rolar, né? Bem, assim. Eu acho que tá todo mundo votando fé. Eu acho super... A gente adora celebridades, adora barraco e a gente adora os justos fazendo barraco. Vai ter barraco? Eu perguntei pra ele. E ele? Cheguei pra ele e falei assim, justos, você vai tratar bem essas celebridades só porque elas são suas amigas? E aí ele falou, não. A partir do momento que assumiram o compromisso, assinaram o contrato, elas concordaram por fazer tudo que tem que se fazer no Aprendiz, inclusive levar um carão. Então, ó. Adoro! Acho que o Xuxi vai pegar mais pesado com as celebridades ainda. Eu já tenho os meus preferidos, você também? Eu tenho. Mesmo sem saber como que eles se portarão dentro da sala de reuniões. Ah, não, mas eu tenho muitos preferidos. Ó, tem alguns. Tem a lista aqui do Fifito. Aí a gente vai dizendo qual a gente prefere e qual a gente não prefere. Lista do Fifito. Agora a gente se estraga a lista. Então vamos começar. Alexia Deschamps. Amo. Eu também. Amo de paixão. De paixão. Eu também. Eu já entrevistei ela num debate quando eu trabalhava num outro portal. Ela foi super ultra simpática, mas ela tá um tempo fora da TV assim. Ela fez malhação, fez novelas. Ela era um grande ícone nos anos 90. Eu queria ser Alexia Deschamps, eu queria ser ela assim. Ultra modelo, né? Nos anos 90. Ela ou aquela outra, eu já falei o nome, Cláudia Liz. Essas eram as duas que eu achava maravilhosas e eu queria ser. Fazenda. Por onde anda Cláudia Liz? Mentira, eu sei. Ela é dona de buffet, mas tá aí. É dona de buffet? Nossa, a gente tá de nome. Eu lembro que ela era casada com um cara chamado Angelo Leuzzi, né? E eles tinham uma casal noturna ali nas Estados Unidos com a Augusta, assim. Olha. Cara. Sei que ela é dona de um buffet hoje em dia, Cláudia Liz. Produção da Fazenda. Tomara que vocês estejam assistindo a gente. Gente, melhor playboy, Cláudia Liz. Eu nem acho. Não é isso. Mas, ó, a Alexia de Champs é dessas atrizes que eram tão famosas que quando perderam a fama, podem ter sofrido algum trauma, assim. Eu gosto de criar história na minha cabeça. Então eu torço pra que ela seja uma atriz meio descompensada. Pode ser que ela esteja ficando meio louca. Alexia, eu te amaria para sempre se você fosse assim, meio louca que nem eu. É. Eu já super torço. Adoro. Olha, essa outra eu acho que tem que ter esse campeã. Ela foi, né? Ana Moser. Ana Moser. Jogadora de vôlei. Eu tenho um pouco de preguiça de esportista, então... Por quê? Ah, que eles fazem exercício e a gente... Não, que a gente é sedentário. Gente, eu tô bebendo cerveja toda noite quase, sabe? Então, eu tenho preguiça, inveja. Pode chamar de inveja, eu chamo de preguiça. Mas você sabe, esportista tem foco, então a gente tem maiores chances de ganhar. Foco no trabalho. É, então. Ó, Andréia Nóbrega. A ex-mulher rica. Aquela que tomou banho de champanhe, chegou na piscina. Ela é gaga, né? Eu acho que ela não é gaga, eu acho que ela é a voada. É? É. Eu entrevistei ela outro dia pro meu blog, dá pra vocês lerem lá depois. E aí, ela respondia, mas eu ouvia a assessora soprando. É, tipo um sanduíche ishi. É, tipo isso. Sabe quando a pessoa fala, é... Ah, mentira. Mas a assessora tava ao vivo, soprando, tava tipo... Pelo telefone, mas não era uma coisa muito discreta. Mentira. Mas eu gostei, ela é alta astral. Já gostei. Também. E ela, ó, ela disse dessa vez que o Carlos Alberto de Nóbrega não vai detonar ela. Porque no Mulheres Ricas ele falou que era um mico que ela tava pagando, você lembra? Eu lembro. Inclusive que vai deixar os filhos com ele pra ficar confinada. Vamos ver. E me revelou que nunca foi demitida na vida, gente. Mas eles ficam confinados? Ficam. Ficam mesmo? Ficam. Acho que vão ser mais de 40 dias de confinamento. Começa agora no dia 12 o confinamento. É uma casa? Não, é um hotel cinco estrelas. Eu queria eu. Você queria, Zé, ficar confinado no hotel cinco estrelas? Fácil, né? Mas você fica confinado com o produtor na porta, né? Que você pode, tipo, do quarto principal. Não pode sair pra c****, por exemplo. Não existe. Mas se bem que tem a edição que isso rolou. Ah, parou. Próximo é o Amon Lima. Amon Lima é da família Lima. É da família Adams, eu ia falar. É da família da Sandy. É. Mas é o quem esse? Qual deles é o mais velho? Olha, não. É o meio magro? É. Ele já fez outras coisas. Ele era do Dexter's, a banda do Júnior. Eu sei quem é. É, então. Acho legal. Tomara que você toque bastante violino. Preguiça. Né, Amon? Amon. Mas olha, às vezes a gente acha que esse povo é planta. Eles se revelam. É, vai saber. É. Não é que ele quebra o violino na cabeça da Beth Zafir, que é a próxima, por exemplo. Eu adoro o Beth Zafir. Beth Zafir, eu acho que é a grande aposta, né? Todo mundo que fala, fala, gente, Beth Zafir. Não é? Porque para e pensa. Beth Zafir é socialite. Mãe do Luciano Zafir. A avó da Sacha. É sogra da Xuxa. É. E lembraremos sempre, toda vez que eu falo de Beth Zafir, eu vou lembrar que Xuxa disse, tomara que minha filha puxe a minha família, porque a família dele é muito feia. Eu lembro disso. Que memória boa para barraco. Adoro barraco. Mas a Beth Zafir tem duas coisas. Uma, a gente se olha para ela e pensa, o que é que você está fazendo aí no meio desse povo? Porque a propósito é rica. É. Mas aí depois você para e pensa, tem coisa melhor do que ver uma rica descendo do tamanco, assim, descendo do salto? Imagina se tem uma prova e eles tem que afogar as mágoas depois que perderam com champanhe ou qualquer coisa. A gente vê Beth Zafir louca da bebida, rodando sutiã em cima da mesa. Ia ser incrível. Com aquele topete que não se mexe e todo o resto, uuuh, eu curto. Eu acho que ela é uma participante que a gente tem que ter até o fim. Eu acho que sim, Beth Zafir. Até porque ela é a mais velha, mais elegante também. Mas o Justus deve ter algum respeito maior. É, eles devem ser amigos, né? Ela é segura da sociedade paulistana, né? Ela não teria topado isso se não fosse amiga dele, eu acho. Então acho que é meio saia justa para o Justus demitir ela, talvez. Não sei. Cristiano Cochran. Sabe quem ele é? Que é o filho da Marília Gabriela. Isso. Irmão do Teodoro. Esse é o gay ou é o não gay? Ai, eu tirei o meu armário. Ele é casado com a Daniela e Valente. Ah, não. É o outro que é gay. O Cristiano é casado com a Daniela e Valente. Gente, eu tirei alguém da Marília sem querer? Eu não sei, né, né? Eu não sei. Desculpa! Eu não sabia. Gente, eu não sei. É o que a gente ouve falar. Não é o que a gente ouve falar, verdade. É, vai saber. É, mas o Cristiano é casado com a Daniela e Valente. Ah, Daniela e Valente, eu sei. Ganha pontos que a Gabi é o máximo, gente. A Gabi é maravilhosa mesmo. Olha, esse eu torço também. Que divinil. Adoro. Que divinil com o nariz dele de Grosso Marques. Acho o máximo. E aquele cabelo falsamente ruivo. É maravilhoso. Ele é o máximo. Que divinil. Eu também torço pra você. Eu torço pra vários. Eu torço pra todo mundo, basicamente. Menos pro Amon Rai e pra Amon Rai. Não é Thundercats. É aprendiz, Lelê. Amon Rai. A Lelê tá... Quem é você? O Willicat ou o Willicat? Olha a dupla. Eu sou o Pacato. O Pacato é do He-Man. Gorpo. O Gorpo. Maria Cândida. Ah, não. Essa vai de Helicóptero do Gugu. Também conhecida como a maior apresentadora desse país. Ela é. Ah, você não lembra que em entrevistas ela disse que ela ia ser a Nova Hebe? Que ela era a maior comunicadora do país. Tá indo aprendiz, né, gente? Maria Cândida, eu acredito em você. Eu também. Acredito muito. Só lembro de você dentro do Helicóptero do Gugu. Ah, é a não. Ela passou pela CNN, fazia entrevista com o Achos e fez o Helicóptero do Gugu. Fez bastante mesmo. Ó, Michelle Bircóia. Ah, ela é irmã da Letícia? Ela é irmã da Letícia. Ela fez uma novela na Globo. E só. Ah, acho que ela é modelo também. Ah, deve ser, né? Tá na cota da beleza, Michelle. Parabéns. Ah, tá bonitinha. Tem gente que sofre pra ficar bonita. Não, você tá aí pra deixar bonito o programa, né? É, exatamente. Mônica Carvalho. Gente, o Cacó foi tão ambulante, né? Mônica Carvalho é muito engraçado, né? Mônica Cacacavalho. Mônica Cacacacavalho é aquela que é meio... Ela era meio Nana Gouveia antes, agora... Ela era meio Nana Gouveia. Você lembra de uma personagem que ela fez? Acho que era em Porto dos Milagres. Que ela era uma prostituta que fazia profissão por gosto? Lembro. Por vocação? Lembro. Socorrinho chamava. Curto muito, Socorrinho. Já passou nua duas ou três vezes. Bonitona, atriz. Muito bom. Ontem eu tava numa reunião de amigos e eu ouvi um nome, um efemismo incrível que eu queria reproduzir aqui. Não tá mais se falando prostituta, tá se falando personal bitch. Não é incrível personal bitch? Ah, gente, eu me sinto uma tuzalém nessas horas. Por quê? Eu continuo falando prostituta. Gente, personal bitch. Personal bitch é, sei lá. Meu vizinho de baixo que reclama. Não sei. Muito bom. Olha, Nain. Amo, amo porque ele entrou num restaurante com uma arma uma vez e foi preso. Eu não lembro dessa história. É maravilhosa. Nos anos 80 ou começo dos anos 90. Olha que maravilhoso. Maravilhoso. Justo, você já foi demitido por um cara. Imagina se agora o Nain puxa uma arma pra você. Já pensou, ele fala assim, olha aqui ó, eu te demito da minha vida. Climão não pode deixar, gente. Detector de metal na entrada, porque Nain é um cara que anda armado. Justos e Nain tem uma coisa a ver, né? Cabelos impenetráveis. Cabelos impenetráveis. Eu sou bem curioso pra saber se o Nain usa peruca, algum tipo de extensão. Será que ele tá a mesma cara? Deve tá, né? Tá. Ele não envelhece. E ele tocava o sino também no negócio do Chico Santo. Que susto, achei que ele tocava outra coisa. Então. Quebrava a louça. Não, tocava o sino. Esse é um dos meus favoritos. Você falou em puxar arma. Esse pode matar o justo com piscar de olhos. De Niko. Niko Puig, gente. Puig. A gente já fez um truco com ele. É? É. Eu acho maravilhoso o Niko Puig nesse programa. Ele também é meio louquinho. Acho que ele é meio riponga. Tem uma coisa nesse aprendiz. A maioria dessas pessoas tem algum projeto social ou comanda algum tipo de empresa. Tem alguma experiência com gestão. O Niko tem. O Niko faz container housing. Ele pega containers e decora por dentro pra criar ambiente. Faz escritório dentro do container. Mas onde que as pessoas colocam o container? Ele tem um container, por exemplo, no jardim do apartamento dele aqui no Morumbi. Ah, é? Tem uma balada que era no container aqui em São Paulo. Olha só. É. E o Niko solta raios dos olhos. O dele vermelho. O do Felipe Pogózio azul. É verdade. Aleph e o... Não lembro do nome. Só lembrava do Aleph. E da Patrícia de Sabri, que depois... Enfim. Que depois foi ser... Virou... Madrasta da estupinha. Pedro Nersessian. Pedro é meu amigo, gente. Já tos pro Pedro também. Pedro Nersessian. Ele é filho do Estepan. Ele é filho ou é sobrinho? Ele é filho do Estepan. Ah, tá. Ele é filho do Estepan. E o Pedro é ator. Ele é legal. Inclusive fez agora um... Inclusive... Olha aí o mundo andando. Ele acabou de gravar um negócio com a Marília Gabriela. Olha só. Já tem assunto comum com o Cristiano. Pronto. Já pode conversar. É. Ó, aí essa vai dar aula pro Justus. Que é? Priscila Machado. Ex-miss Brasil, ex-namorada do César Cielo, ex-apresentadora da Rede TV, da Bola Dividida. Eu adoro essas que são ex. Ela é ex-miss Brasil, ex-namorada do César Cielo, ex-apresentadora de Whatever. Ah, gente, mas ela foi, não é mais. Ela apresentava Bola Dividida. Só que ela vai dar uma aula pro Justus. Por quê? Ela vai ensinar o Justus a fazer isso. Adoro! Se você for demitida, Priscila, promete pra mim. Você vai ser despedida do Justus assim? Será que a Francine vai estar lá de novo? A Francine Pantalhão? Vai ter uma secretária? Eu acho que é outra secretária. É uma secretária nova. Até pedir pra assessoria me passar um nome, eles estão me miguelando. Ô, Recomunicação do Record, libera aí. Nome da secretária do Justus, né? É, sou fã das secretárias. Eu também. Eu vou mandar ela sempre dizer, pode entrar. O senhor Justus disse que vocês podem entrar. Adoro. Por que ela vira secretária? Você fala tão bem. Eu podia. Justus. Adoro. Eu ia gostar. A voz de veludo. Você é uma secretária. A boquinha de veludo. Gente, a voz que a gente tá falando. Então, vamos fechar essa lista com mais um esportista. O que seria? Raul Boésio. Que é Fórmula 1, é isso? Ex-piloto. Acho que era Fórmula Indy. Gente, sou gay e não preciso saber dessas coisas. Aí eu não sei nada de esporte mesmo. Eu também não. Raul Boésio já foi muito bonitão. É? Ele era gato? Ele era, assim, um olho claro, assim, e tal. Eu espero que você não seja, tipo, campeão. Porque, né? Esportista que ganha não tem muita graça. Também não vai ter graça, né? Porque eu falo, olha lá, o esporte representa... Ah, que preguiça. Tinha que ser o Nain mesmo, eu acho. Mas, disputa com a Ana Moser aí, o posto mais legal no esporte. É, também acho. Ai, gente, eu gostei. Então, o meu time é a Alexia Deschamps. É o que divide, eu acho que não. É o Nain mesmo. São os dois que eu mais gosto. Ai, eu gosto de vários. E tem a Beth Safir, né? Que eu acho que promete. Vamos ver o que acontece. E aí, você sabe o que é mais legal? Vai ter alguém esperando por eles, do lado de fora da sala de reunião. Tipo alguém? Tipo eu. Você? Assim que o programa acabar... Ah, que legal! Eu vou colocar no ar as entrevistas com os eliminados, assim que eles forem demitidos. Que ótimo! Assim, eles não vão ter visto as imagens, não vão ter assistido o programa, não vão ter visto todo mundo falar mal deles. Eu vou lhe falar da sala de reunião. Então, pra isso, eles vão ter que ver a Lelê depois. É. Porque recebe eles e repercute o programa inteiro. Isso. Mas eu vou pegar eles no calor da demissão. Curti muito. Acho divertido. Adoro. Ótimo. Então, vamos continuar assistindo. É o Mundo da TV com o Fefito, que é o melhor blog de televisão que existe, né? Desculpa. E, ó, como diz a filósofa e grande pensadora Valesca Popozuda, é tiro, porrada e bomba. Oba! Aliás, te dou um dado, fez sete anos no mesmo dia do meu aniversário. Verdade. Do seu e do seu, se dóce. Olha. É o máximo. Um blog de bom gosto. Ok. Obrigada, Fefito. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.